E a Andréia é bruxa de bolso, minha bruxa que eu carrego no bolso. Quando preciso, eu tiro e falo, o que a gente faz agora? Então, gente, assim, de onde eu vim e para onde eu vou, antes de falar de Porto Alegre, acho mais importante falar de Padre Miguel, porque eu nasci e cresci nos subúrbios do Rio de Janeiro com uma mulher preta periférica, então isso fala bastante sobre mim, e gorda também. Então, junto disso, pitiana, espiritualista, sempre querendo algo mais da vida. E, aos 12 anos, a minha mãe me levou... Minha mãe não tinha religião alguma, sempre foi uma estudiosa livre, e, aos 12 anos, ela me levou numa livraria e falou, escolhe algum livro que você queira. E eu escolhi um livro que, para mim, era um livro de aventura, e o livro era A Mansão da Pedra Torta, e, na verdade, era um livro psicografado. Só que eu li, aos 12 anos, como se fosse uma aventura, como se fosse um livro de fantasmas. Ah, tinha fantasma que aparecia, e pessoas cobrando dívidas. Ela e minha mãe. Oi, mãe! Beijo! E, a partir daquilo ali, eu fui me interessando, mas sem saber ainda pelo que eu estava me interessando. E, quando eu estava já mais velha, ali, nos 17, 18 anos, eu me tornei espírita, coisa que eu nem sou mais, mas foi o momento em que eu descobri a biblioteca mágica da minha mãe, porque a minha mãe tinha todos os livros que me disseram para eu ler, só que eu não sabia. Então, eu descobri que eu vivia com uma desconhecida dentro de casa, mas foi muito bom saber que ela existia, que ela estava ali. Uma bruxinha também já dentro de casa, mas uma bruxa tímida. Minha mãe sempre foi mais fechadinha e eu sempre mais expansiva, mais aberta. E, nisso, eu fui crescendo, tentei estudar, fui para a área da pedagogia, porque achava que era isso, que ia ser meu caminho, e não foi. E, no meio desse processo todo, casei, descasei. E, no momento em que eu descasei, eu fui procurar uma cartomante. Quem nunca? Nessas horas em que a vida traz alguma coisa muito diferente, eu fui para essa cartomante e ela me deu um Lenormand. E, na época, eu não fazia nem ideia do que era. E é muito engraçado, porque, quando eu cheguei lá, ela tinha uma cesta de baralhos. E, para cada pergunta que fazia, ela pegava um baralho diferente. E eu me tornei essa pessoa, gente. Eu me tornei essa pessoa que tem 50 baralhos para cada pergunta, né? Mas, na época... Eu também. Super, te entendo. Estou nessa. Exatamente. Na época, ela me deu um baralhinho Lenormand, daqueles bem baratinhos, sabe? Que a gente compra por R$7, R$10. E eu olhei para aquilo e falei, muito obrigada, mas, internamente, o que eu disse foi, essa mulher é louca, achando que eu vou jogar cartas algum dia na minha vida. E saí com aquele baralhinho dali. Tempos depois, eu conheci algumas pessoas, também de uma forma bem mágica, mas eu vou acelerar a história um pouquinho. Eu conheci, dentro desse processo de separação, conheci uma pessoa que jogava cartas. e ele estava indo estudar num lugar sobre as cartas. Eu me ofereci, porque cara de pau, desde sempre. E, quando eu vi, eu estava num lugar, numa festa estranha de gente esquisita, que tinha Ney Naif, tinha Alexander Lepletier. E eu não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas. Mas, aí, depois, eu fui entender quem eram aquelas pessoas. E, aí, eu pensei, nossa, deve ter alguma coisa aqui para mim. Gente, a melhor festa! Melhor festa! Heloísa Gebara, Alexander Lepletier. Eu fui entender, né, gente? Eu não fiz nada, não. Meu Deus! E, aí, para quem não conhece esse pessoal, conheçam, busquem aí no Facebook, no YouTube, Heloísa Gebara, Alexander Lepletier, Ney Naif, que são, assim, mestres. Que mais poderia ser falado deles? E, aí, eu comecei ali a dar pitacos, porque eu achei que eu estava num lugar que ninguém estava, todo mundo no mesmo nível. Na minha cabeça, era todo mundo igual, né? Não ia ter engano. E, aí, eu fui dando pitacos e achando aquilo divertido e quis estudar. E, depois que eu cheguei em casa, que eu fui saber aonde eu tinha ido, eu falei, meu Deus! Não é ao acaso que a gente vai parar num lugar desses com essas pessoas, né? Eu fui para o Olimpo. E, aí, eu estava cercada de deuses. E, ali... Mas, eu não sabia! Mas, eu achei que era todo mundo humano, que nem eu, assim, né? E, aí, quando eu voltei, eu me dei conta que isso era uma coisa que eu podia estudar. Comecei a estudar com mais afinco. Fui convidada algumas vezes para voltar nessa festa estranha. Mas, aí, já de uma outra forma, não como penetra, né? Eles foram muito, muito generosos comigo. E, acho que esse começo foi muito importante. Ver essa generosidade dessas pessoas me mostrou a força que tinha, né? Esse lugar. E, aí, depois de um tempo, uma outra amiga querida, que minha vida é sempre atravessada por amigos, ela me perguntou. Ah, por que você está aí reclamando que você não tem dinheiro se você podia estar jogando cartas? Eu falei, é verdade. Aí, eu fui procurar um curso para poder estudar de forma sistemática, né? Sistematizada. E fui parar nas mãos de Tânia Durão. Falei, mas eu estou muito bem acompanhada nessa vida, né? Então, eu começo pelo Alexander, vou parar na Tânia. E, depois que eu fiz o curso com a Tânia, eu me senti autorizada e preparada para começar a ler cartas. E, aí, desse ler cartas, vieram as constelações, veio o Teta Healing, voltei para o Reiki, que já tinha o Reiki há muito tempo na minha vida, por conta da minha mãe, voltei para o Reiki. E, hoje, estou aqui. E, aí, isso começa lá, essa história começa em piedade, vai para o Padre Miguel, depois vem parar, depois passa pelo Catete, que Zona Sul foi só um ano, assim, só para dizer que eu subi na vida para a minha família e falar, estou indo, gente. Aí, dali, eu fui para Porto Alegre. Só para você me conhecer, bebê. Foi só... Linda, só, só por isso, só para a gente ser vizinha. Foi só para a gente se conhecer. E, aí, agora, Portugal, feliz da vida com esse trabalho, né? Assim, muitos perrengues, muitas dificuldades, mas também muito apoio. E, principalmente, eu acho que o mais importante, porque quando a gente fala essas coisas, como a gente faz um recorte, né, gente? Isso são anos. Cuida do coração e da cabeça. Se você está bem espiritualmente, se você está bem mentalmente, se você está bem emocionalmente, você vai saber lidar com o perrengue. E, aí, você transforma isso em aprendizado. Agora, se você não fizer essa parte, vai ser um pouco mais... Não é impossível, não, mas vai ser um pouquinho mais difícil. Mas, no resumo, é isso. Foi assim que eu cheguei aqui. Foi assim... Você contando, dá uma ideia de ser uma trajetória tão simples Por isso que eu falei que tem perrengue. Pois é! Quando você fizer a pergunta dos perrengues, eu falo. Você não me quer... Claro, vou chegar. Exato. Quando você perguntar do perrengue, eu juro que eu conto. Vou chegar, vou chegar. Assim, porque uma trajetória tão linda, foi tudo tão planejado. Tão pisciano, tão cheio de flores. Nenhum chorar e ranger de dentes. Nossa! Nunca deitei em posição fetal. Tão alegria! Nunca deitei em posição, jamais. Foi assim. Nunca teve um boleto atrasado, gente. Nem cortaram a minha luz. Se nem aquele momento assim, o que eu estou fazendo aqui? Ou então aquela síndrome da impostora, né? Que todas nós passamos em algum momento. Nossa! Imagina aí! Nada! Não, Andréia. Mas por isso que eu estou falando, né? Que eu fiz essa paradinha no final, assim. Que eu realmente, confesso, por ser uma pisciana de ascendente sagitário, eu nunca fui de fazer planejamentos estratégicos, né? Porque eu gosto muito da aventura e sou bastante corajosa. Mas eu me planejo emocional e espiritualmente. E aí eu dou conta do restante. É mais ou menos assim a minha matemática. Isso é fundamental. É isso que precisa... Hoje em dia, hoje em dia eu aprendi o valor de um planejamento. Eu aprendi o valor de você se preparar para as coisas de outras formas. Mas lembrando, né? Que quando você é uma pessoa periférica, uma pessoa preta, uma mulher, você não é ensinado pela sociedade a pensar estrategicamente a sua vida. Então a estratégia, ela chega para mim na vida adulta. Mas a coragem, eu já vinha trazendo de berço. Então é esse o lugar, sabe? E essa coisa abençoada mesmo de ter a minha mãe com esse olhar. Porque eu fui para o psicólogo pela primeira vez, eu era adolescente. E isso, dentro de uma estrutura de Padre Miguel, é uma coisa quase que bizarra para acontecer. Quantas pessoas vão passar ainda gerações sem conhecer essa possibilidade. Então o privilégio que eu tive é esse. O meu privilégio se chama Maria da Penha. Que é a mamãe que está aqui. Maravilhosa. E esse momento de viada? Você identifica uma situação específica onde você consegue falar, bom, essa minha vida de trabalho formal, isso não cabe mais em mim, e eu preciso... Outra história. Tem alguma situação específica que amarra isso? Tem, porque eu acho que nessa época isso ainda era muito intuitivo. Eu não tinha nem vocabulário para explicar o que eu estava fazendo. Mas naquele momento, o que aconteceu foi um... Eu não vou consertar o sistema. Eu não sou a pessoa que vai consertar o sistema. Mas eu também não sou a pessoa que vai continuar trabalhando para que esse sistema continue oprimindo pessoas. Se eu hoje fosse explicar, a explicação é essa. Mas o que a Clarissa daquela época pensou foi não é possível que eu vá passar a minha vida trabalhando 50 horas, ficando 4 horas para ir para o trabalho e voltar para casa e só ter férias uma vez por ano. Na real, eu queria férias, gente. O que foi o turning point para mim? Querer um trabalho que me permitisse viajar, ser feliz, namorar. Porque tem muita gente que vai falar do chamado espiritual. E isso é fato, né? Isso se apresentou para mim. Mas eu acho que é muito bacana a gente ser realista também. Eu não queria mais ficar produzindo só para consumir e ter um sábado ou um domingo de folga. Porque nem são os dois, né? Quando você trabalha com telemarketing, com vendas, que foi onde eu trabalhava quando eu soltei. E aí, o que aconteceu? Eu entendi que eu podia trabalhar as cartas, né? A gente está falando aqui das cartas numa perspectiva de workshops e não só de dar um curso para ensinar a pessoa a ler carta. Então, eu criei um workshop vivencial que era sobre a carta do cavaleiro. E eu fiz isso em umas férias. E aí, quando eu fiz aquilo e vi que dava pé, sabe? Quando você vai nadando e você vai vendo onde cabe o seu pezinho. Eu estava fazendo o curso, estava fazendo a formação de constelação familiar e a gente fez um módulo chamado propósito. E aí, quando eu fiz aquele módulo de propósito na constelação familiar, mais o workshop do cavaleiro, eu falei assim, gente, não vou. Não tem por que voltar. E como estava tudo tão na hora certa, porque é sobre o fluxo, né? Quando eu apresentei a minha proposta, a minha chefe falou, que bom, a gente estava pensando em te mandar embora. Eu falei, obrigado, universo, vamos! E, claro, gente, eu perguntei para todas as bruxas, eu tirei todas as cartas 50 vezes para saber se eu ia dar conta de fazer aquilo. E, antes disso, eu tinha me virado nos 30, né? Assim, a minha mãe, para ela se formar, ela foi fazer milhares de coisas trabalhando e eu fui aprendendo isso com ela também, desde ajudar pessoas a digitarem suas monografias, a vender bolo, que não deu muito certo que a gente comia mais do que vendia, mas a gente tentou, mas tentamos, né? Ela foi esteticista, né? Eu trabalhava como babá, trabalhei como empregada, trabalhei... Tudo que dava para fazer de bico, eu fui fazendo. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu falei assim, gente, assim, não dá mais para viver, viver não pode ser só isso. Viver não pode ser contra-cheque para pagar boleto, sabe? E aí eu fui, mas é aquilo, né? Continua tendo boleto, só não tem mais o contra-cheque. Tá lindo, é bem por aí. Super tinta. É isso. E o turning point para mim foi esse momento em que eu fiz esse módulo de propósito, criei algo a partir da minha perspectiva em relação ao baralho, eu não estava só reproduzindo o conhecimento de outras pessoas, eu estava oferecendo uma experiência, né? Para que as pessoas pudessem sentir o cavaleiro e não só falar sobre o cavaleiro, né? Porque minha vida é toda sobre sentir. e a partir desse momento eu falei, valeu, tchau, vida antiga, estou partindo para nova. E aí foi, jogando carta na casa das pessoas, indo para tudo quanto era lugar para jogar. Comecei mesmo, assim, o meu início foi muito conectado às cartas e depois as outras terapias foram chegando e hoje em dia é tudo muito equilibrado, todo mundo tem seu espaço, assim, né? Eu não, mas as terapias são muito equilibradas dentro da minha vida, dentro da minha trajetória, entendeu? É isso. Acho que já falei, né? É o suficiente. Vou passar a palavra para a Monique. Tá bonito. Obrigada. Monique, me conta você, eu sei que você, você é jornalista, Monique, é isso? Sim, sou jornalista, né? De formação acadêmica. Tá bom esse tom de voz, gente, para vocês? Tá bom. Eu vi bem? E, assim, hoje eu entendo que o jornalismo foi uma passagem, assim, fundamental para me preparar para a forma como eu me expresso hoje como terapeuta, né? Porque eu era um bichinho do mato, assim, né? Quando eu fui fazer faculdade, quando eu comecei a estagiar, eu não conseguia olhar para as pessoas, eu tinha dores de barriga, assim, quando meu chefe mandava eu ir para a rua fazer matéria. Então, mas só que aí eu quero voltar um pouquinho, né? Só para contextualizar, eu estava aqui ouvindo a Clarissa, né? E foi passando um filme na minha cabeça, porque eu acho que ninguém se conecta, eu pelo menos não conhecia até então, acho que talvez alguém, né? Mais iluminado, assim, mas eu não conheci ninguém que tenha se conectado ao seu propósito de vida sem passar por uns perrengues antes, né? E como a Clarissa falou, a gente precisa ter muita coragem, para ser quem a gente é e dói, revira a gente do avesso, mas é libertador, essa coisa de ter o boleto mas não ter mais o contra-cheque, é libertador e é só para quem tem coragem mesmo, né? de entrar no teu propósito e eu sempre tive uma conexão com a espiritualidade desde muito pequena, assim, eu quando era bem pequena eu sentia muito as coisas, né? Eu chorava muito, meus pais não entendiam, né? Eu tinha lá os meus sonhos, as minhas visões e eu me lembro que eu fui meio que assim me virando dentro disso, né? E sempre sentindo que tinha algo maior, né? Eu sentia que tinha um chamado e que quando eu crescesse eu queria fazer algo muito especial e conectado comigo, né? Durante muito tempo eu achei que eu queria ser bailarina, que eu trago essa alma da bailarina aí também de outras existências, né? E aí quando eu vi que não era... Já passei por essa também da bailarina. Bom, bem, então, então sabe o que é isso, né? Forte, né? Até hoje eu tenho uma conexão profunda com a dança e sei que a Clarissa tem também, né? E essa coisa assim, eu digo que eu sou pé de dança, né? Mas a vida acabou me levando para um outro caminho. Então quando eu vi que não ia dar para eu ser bailarina, né? Até por uma pressão social, os meus pais na época, não, vai ganhar dinheiro por como? Sendo bailarina no Brasil, aquela coisa, né? Imagina, eu fui ser jornalista, ganhei dinheiro para caramba, hein, gente? Só que não. E aí, fui ser jornalista, não ganhei muito dinheiro, mas ganhei muito amadurecimento e muito aprendizado, né? Na minha expressão. Só que eu senti uma desconexão profunda com a minha profissão de jornalista, né? Aquilo ali me desenvolveu muito pessoalmente, né? Me trouxe muito jogo de cintura, eu passei 16 anos no mercado de jornalismo, fui de repórter à editora, trabalhei com assessoria de imprensa, né? Para grandes empresas, aquela coisa, né? Do Thayer, do... Gente, eu me sentia totalmente desencaixada naquilo, eu olhava para aquele mundo e falava, isso não sou eu. Até que aquilo foi chegando num presente, né? Em que eu comecei a deprimir. Eu comecei a adoecer, porque a alma da gente grita, né? E aí, teve um dia que eu estava muito, muito mal, o meu irmão, né? Ele tinha feito um curso de alinhamento energético e na época, a gente namorava junto, né? Na casa dos meus pais e tudo, eu olhava aquela postila com aqueles negócios escritos e falava, gente, que negócio maluco! Ele, não, deixa eu fazer um alinhamento em você. Aí, eu, tá bom. Ele fez o alinhamento e quando ele fez o alinhamento para mim, com o grupo dele, que eles estavam praticando, né? Eles estavam fazendo o curso, aquilo fez muito sentido para mim, porque eu me vi naquele processo do alinhamento e ele falou para mim, olha, vai abrir uma turma agora no carnaval, eu acho que pode ser uma oportunidade para você. Eu confesso que eu senti um chamado tão forte, eu tinha umas folgas para tirar, porque eu viajava muito a trabalho, né? E aí, eu pedi e fui. E foi uma coisa muito nova para mim, porque eu fui sozinha para um lugar no interior do Rio onde eu não conhecia ninguém e isso era totalmente contra a minha natureza, né? Apesar de eu ter me desabrochado muito como jornalista, né? Eu não sou aquela pessoa, eu não era aquela pessoa que ia sozinha para um lugar sem conhecer ninguém passar dez dias num curso que eu não sabia direito o que era. E eu me lembro da imagem do primeiro dia lá em Palmares, eu olhando para um céu azul e eu falei assim para Deus, meu Deus, será que isso daqui é mesmo para mim? Será que eu vou dar conta? pergunta, né? E quando eu lancei aquela pergunta para o universo, Deus me devolveu com várias perguntas novas, né? E foram os dez dias mais intensos da minha vida quando eu voltei daquela primeira formação de alinhamento energético, né? Que depois veio uma a outra como aprofundamento, eu pensei agora, como é que eu vou voltar para a vida real, né? Só que a vida real era o que eu tinha acabado de acessar. E eu voltei para aquela bolha do meu trabalho, eu trabalhava numa empresa, né? Já estava totalmente desconfortável lá e mais ou menos um ano depois eu fui demitida dessa empresa, né? Ainda no processo de eu estar nessa empresa, eu já estava conectada com o alinhamento um dia eu estava atravessando a rua e eu reencontrei uma amiga de colégio que eu não vi há 20 anos. Talvez alguns aqui a conheçam, é a Júlia Tourinho. E a Júlia me grita, Monique! E eu olho assim, nossa, Júlia, quanto tempo! E aí, o que você está fazendo? Isso, aquilo e tal. Ah, então, Monique, eu vou dar uma palestra semana que vem numa mesa redonda de cartas ciganas. Ah, Júlia, não estou querendo saber desse negócio de carta, não. Eu tinha tido uma experiência um pouco traumática num centro de Umbanda que eu frequentei por um tempo, então eu estava meio que renegando tudo, assim, sabe? Eu não quero saber se você falar de carta, de oráculo, não. Vai lá com aquele jeitinho da Júlia. Vai lá que você vai ver que a coisa é diferente. É um outro olhar para as cartas. Eu peguei e fui, né? E ali, isso que a Clarissa falou, aquele mundo, né? Alexander Lepletier, aquela galera toda, né? O Denis e a Tânia. Olhando, né? Eu olhando, eu olhei aquilo tudo e eu falei, gente, isso que são as cartas ciganas, né? E aí, eu voltei numa raiz de quando eu era pequena, que desde muito menina eu sempre tive um encantamento com o povo cigano, que era uma coisa, assim, que me arrebatava, assim, né? Eu me lembro eu pequenininho, Miguel Pereira, com um charreteiro, com meu irmão do lado e tinha um acampamento cigano que tinha chegado na cidade e eu fiz o charreteiro entrar lá. Ele, não, minha filha, mas eu não posso entrar. Eu falei, não, mas eu preciso ver o cigano de perto. E aí, tudo foi se linkando, né? Aí, eu fui fazer minha primeira formação, né? Na época, não foi com a Tânia, foi com a Débora de Paula, que é lá do, lá do Téia, né? Lá do Felipe Brasil. Fiz uma formação de seis meses com ela e comecei a praticar. As cartas nunca mais saíram da minha vida. E aí, veio a minha demissão justamente no mês que eu tinha começado a fazer a minha segunda formação de alinhamento energético como aprofundamento. E eu falei assim, agora, eu queria sair daquele trabalho, mas eu estava extremamente agarrada à questão do dinheiro, porque eu ganhava um salário relativamente bom, né? E eu não tinha feito reserva financeira. E aí, entra a coisa do perrengue, né? Que a Clarissa falou. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não me sentia segura para atender ainda com as cartas, não me sentia segura ainda para atender com alinhamento energético. Isso foi todo um trabalho também de resgate, de reconhecimento de mim mesma, né? Não era fácil para mim cobrar por um atendimento. Isso estava extremamente ligado à minha falta, né? De alto valor na época. E aí, eu peguei e falei assim, eu vou fazer brigadeiro. Porque eu lembro que... Todo mundo já vendeu brigadeiro para ganhar dinheiro, gente. Não é? Eu vendi bolo de chocolate, gente. Eu vendi brigadeiro também, que eu me identifiquei. O lance do brigadeiro foi porque quando eu estava nos piores momentos dentro da minha empresa, assim, que eu já estava deprimida, eu lembro que o que me segurava era descendo a barraquinha que tinha na esquina na hora do almoço e eu comia quatro brigadeiros por dia. Era o único momento feliz do meu dia. E eu comecei a fazer os brigadeiros e na época eu consegui, assim, por uma sorte do destino, né? Eu tenho uma ex-cunhada, que é muito minha amiga até hoje, que já tinha trabalhado dentro do fórum do Rio de Janeiro vendendo os doces dela. Lá você precisa ter licença para entrar e tudo, né? E eu me tornei ambulante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu ia com o meu jaleco, com o crachá de ambulante, com a minha bolsa térmica embaixo do braço e aquilo dali, pra mim, gente, por isso que eu quis chegar nesse ponto, aquilo dali foi, assim, talvez o meu turning point, porque aquilo dali virou a minha chave de uma arrogância que nem eu sabia que eu tinha e aquilo me trouxe uma experiência de humildade, uma experiência humana, sabe? e que mudou a minha visão para as pessoas, né? Eu acho que como terapeuta eu precisava disso. Eu precisava disso. E a experiência foi tão bonita, porque eu tive desde pessoas que sorriam para mim e falavam nossa, Manique, a gente estava esperando você chegar, até aquelas pessoas que não olhavam na minha cara, até gente que tinha estudado comigo no colégio que passava por mim engravatado e fazia, assim, a Manique aqui no meio dos ambulantes de jaleco, né? E aí aconteceu uma coisa interessante, né? Que aí eu já estava com a minha comunicação mais desenvolvida e eu conversava muito com as pessoas, né? Eu consegui vender muito brigadeiro, essa que é a verdade. Porque tudo que eu faço eu mergulho muito fundo. Então, eu fui estudar o brigadeiro, eu comprei um curso online de brigadeiro, né? E eu realmente me empenhei naquilo. E chegou um momento, assim, depois de um ano e meio, mais ou menos, que eu vendia os brigadeiros e só fazia os meus atendimentos, assim, de uma forma mais informal, né? Porque eu também não perdi a chance. Alguém chegava na minha casa e eu falava posso ler pra você as cartas? Eu pedia pra ler e eu li muito de graça, eu li muito fazendo trocas que eram possíveis, né? Sempre com os livros da Tânia na minha cabeceira. Então, sempre assistindo Lepletier no YouTube, sempre buscando as pessoas que eu admirava e nesse período eu via muito também os seus vídeos, Clarissa. Então, assim, eu via você contando a sua história, né? Parte do que você contou aqui eu já conhecia porque você sempre trouxe muito dessa sua raiz, né? E eu admirava muito, eu pensava assim, nossa, como é que eu faço pra virar essa chave, né? E o momento que aconteceu a virada de chave foi quando no tribunal eu ia vender brigadeiro e as pessoas começaram a marcar atendimentos comigo. Então, eu comecei a atender as pessoas, né? E aí foi o momento que eu ouvi o universo falando assim pra mim, agora tá na hora de você parar de fazer doce, né? Literalmente e emocionalmente e assumir a tua missão. E aí eu falei, eu vou abrir a minha agenda e vou fechar a panela de brigadeiro. Quando eu fiz isso os atendimentos começaram a fluir. E aí veio o meu curso e a coisa foi assim, naturalmente se materializando pra mim. E eu acho que isso parte muito de uma verdade essencial nossa, né? De se conectar com quem a gente é e abrir espaço pro universo também. Trazer pra gente o espaço praquilo que a gente veio realizar como missão, né? Então, assim que foi a minha chegada até aqui. A base de tudo que eu faço hoje é o alinhamento energético, porque foi um grande divisor de águas na minha vida e eu integro a minha leitura de campo energético no meu trabalho com as cartas. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que a nossa formação inicial, eu estudei psicologia, eu estudei marketing lá atrás, ela é muito agregadora pro que a gente faz hoje. Então, a pedagogia da Clarissa, a tua habilidade em comunicação, o jornalismo da Monique, isso é isso não foi em vão, né? Porque tem muita gente que olha e fala nossa, mas você vai jogar isso pra fora, você vai jogar todos esses anos? Não, eu tô aplicando ele fora do seu entendimento, eu tô aplicando lindamente em outra esfera de trabalho. Então, essas, a nossa formação acadêmica, ela cabe perfeitamente no que a gente tá fazendo hoje. da sua zona de conforto, da sua caixinha, entender que a gente tá aplicando de maneira diferente. Isso, acho que preparou a gente também, né? Ajudou na preparação pra esse trabalho. E pra além da preparação, Monique, o que eu vejo também, que às vezes quando eu assisto algumas palestras sobre carreira, sobre coaching, sobre isso, eu vejo que a gente tem que ser muito cuidadoso pra não ser cruel com a história do outro, né? Porque falar que é fácil, falar que é bonito, propósito é uma palavra que a gente não para de falar hoje em dia, mas é muito importante pra mim saber que a Clarissa, de 25 anos, estava vivendo o seu propósito, naquilo que ela tava fazendo. A Monique, que tava vendendo brigadeiro no fórum, estava vivendo o seu propósito dentro daquela estrutura, que era aquele momento de vida. Então, onde quer que a gente esteja, a gente já está vivendo o nosso propósito, porque o propósito tá conectado à verdade essencial. E essa verdade, ela pode se manifestar de muitas e infinitas formas. Desde você engravatado, batendo o cartão pra entrar e sair, se isso faz sentido pra você, se não, você vai se preparando pra fazer essa transição. E uma coisa que me chamou muita atenção na tua fala, Monique, que você falou, isso me trouxe um lugar de humildade, né? essa experiência tua de estar ali, de se colocar de baixo pra cima, isso é tão importante. Quando eu falo da minha história, pra mim, isso já veio no pacote, na minha própria história de onde eu vim. Isso já é a escalada dentro do processo social, mas é claro que eu tive inúmeros outros momentos em que Papai do Céu tava me ensinando a colocar a sandalinha da humildade. Mas é muito bom a gente lembrar, acho que porque isso aqui tem sempre um alcance que a gente não sabe aonde vai parar, que o que você tá fazendo agora é viver a sua vida, é viver o seu propósito. Se você sente um incômodo ou um chamado pra fazer outra coisa, existem meios e recursos pra fazer isso. Mas isso não invalida, o processo que você tá vivendo agora é de aprendizado, é de crescimento, e quando você chegar no seu turning point, se é que ele vem pra você, ele vai com você, vai com você tudo o que você estudou, o livro que eu estudei aos 12 anos de idade lá, Mansão da Pedra Torta, ele tá dentro de mim até hoje, me ensinando coisas. Então, cada pedacinho que a gente anda é um pedacinho que tá dentro do nosso propósito, porque senão o propósito fica parecendo essa coisa distante que a gente só alcança depois de uma iluminação espiritual. Não, viver a sua vida é o seu maior propósito, e se você tá fazendo isso, você já tá fazendo a coisa certa. Viver na plenitude, viver com o nível de consciência certo, e não sobreviver, não empurrar as coisas. mas é que a gente tem momentos, Andréia, que só dá pra sobreviver, e aí você precisa descobrir como sair desse lugar. Mas até pra uma pessoa que tá ali lutando pela vida, sobreviver ao propósito dela momentâneo, é o que eu tô querendo dizer, é essa característica mutante do propósito, né? a gente se modifica e isso vai se modificando também. É, hoje eu percebo essa coisa que vocês estão trazendo, né? Porque eu, quando eu virei a minha chave, a primeira reação que eu tive quando eu me senti, né, conectada com o que eu vim pra fazer aqui, foi, putz, por que eu não fiz isso antes? Por que eu perdi tanto tempo? Depois eu entendi isso que a Clarissa tá falando, que eu preciso honrar o caminho que me trouxe até aqui, porque era o que era possível pra mim naquele momento, né? É claro que é muito melhor quando a gente consegue chegar e se conectar, mas eu acredito também que todo o processo doloroso e desconectado, ele também tem um sentido pra gente sair do casulo, porque talvez se não fosse aquele processo, a gente não ia sair, né? A gente não, a gente... É, verdade. E se cercar também, né, Monique? Eu acho que você falou isso na sua história, eu trouxe na minha também, é você poder olhar outras realidades e saber que aquilo é possível. A Chimamanda, que é uma autora africana que eu amo, ela fala do perigo de uma única história. Se a única história que eu conhecesse fosse a história da minha família, né, com meus pais batalhando tanto pra conseguir as coisas, vendo a minha tia autônoma, vendendo bolo, mas virando noite todo dia pra dar conta de encomendas, se eu só conhecesse essa história, a única coisa que me restaria seria viver essa história, porque era a única história que tinha me chegado. Mas no dia que eu ousei sair desse lugar, né, com tudo que eu já tinha e ver que eu tava fazendo uma formação na zona sul do Rio e tinha gente que vivia dessa vida na minha cabeça naquela época na Mastê Gratiluz, eu falei, como é que essas pessoas pagam boleto? Existe isso? Tem como a gente viver uma vida em que eu escolho o horário que eu vou começar a trabalhar? Porque isso era uma vontade, mas eu não sabia que isso era possível. Então, quando a gente olha pro lado e vê, olha, aquela pessoa tá fazendo alguma coisa parecida com o que eu quero fazer, isso também estimula a gente. Então, a importância da gente sair do casulo muito a essa, né, do tipo, eu encontrei a Júlia, como você falou, você encontrou a Júlia e de repente eu fui pra mesa redonda e vi, nossa, olha esse monte de gente vivendo nesse sonho, né, essa vida de sonho. Então, eu posso, será que eu mereço isso aqui também? Quando a gente sai dessa roda de repetição, é muito importante a gente olhar pro lado pra saber o que que tá acontecendo no mundo, né, e ver o quanto a gente pode, o que que dá pra eu fazer pra eu ir pra lá também, pra eu poder viver a minha verdade dessa outra forma também. Com certeza, querida, e dentro disso, André, eu posso só complementar uma coisa que me vem muito forte, né, porque a gente, né, a gente hoje tá aqui fazendo o nosso trabalho como terapeutas, como oraculistas, Clarissa consteladora, a gente passou por formações técnicas, né, eu fiz duas formações de alinhamento energético, a gente investe dinheiro que não é pouco e tempo nisso tudo, né, mas existe toda uma formação também da vida, dos processos da vida, de você passar pelas dores e aquilo ali te chacoalhar num tal ponto que você abre um campo dentro de você pra se conectar de uma outra forma, com algo maior como a inteligência espiritual na sua vida. Aí, quando eu falo inteligência espiritual, não tô falando de espiritismo ou de qualquer religião necessariamente, nada contra, tá, mas o caminho espiritual ele não tá necessariamente linkado a uma religião, ele fala de expansão de consciência, de busca de si mesmo, né, de si mesma, e isso vem linkado com as experiências, normalmente, vem pela dor, depois a gente começa a aprender que dá pra continuar evoluindo mais pelo amor do que pela dor, mas normalmente a gente dá aquele turning point a gente mesmo quando a gente tá no auge da dor, né, e aí você vai fazendo as formações técnicas com seus mestres, com as suas mestras, mas você vai fazendo também todo um trabalho que é teu de formiguinha, né, e que no meu caso eu posso dizer pra mim, hoje, autoconhecimento é que nem escovar o dente e tomar banho, é todo dia, não parei, pelo contrário, eu só continuo, eu só continuo. Monique, fala um pouco do alinhamento energético, o que que é, como você trabalha com ele, qual foi essa força que te tirou de uma vida e te posicionou em outra? Fala um pouco. O alinhamento energético é assim, é uma terapia que eu costumo dizer que é uma terapia de alma, é uma terapia de campo, né, assim, como eu também considero a constelação um trabalho de campo energético, embora eu não tenha conhecimento pra falar disso, né, a Clarissa vai falar, mas é um trabalho que me surpreendeu profundamente, porque o alinhamento energético pra uma pessoa como eu era, eu era aquela pessoa meio São Tomé, né, cabeça dura, tipo assim, eu tinha que ver pra crer, hoje eu aprendi a crer pra ver, né, o alinhamento energético me ensinou a crer pra ver, e quando eu vi durante a minha formação, meu campo sendo acessado de uma forma tão genuína e eu conseguindo entrar no campo das pessoas e todas as emoções que foram se desdobrando, as liberações que eu fui sentindo na minha energia, no meu campo, aquilo dali pra mim foi transformador, então o alinhamento, ele é uma terapia que eu costumo dizer que é de alma, né, onde a gente trabalha com uma leitura do campo energético da pessoa, através de sentimentos, sensações, pode vir uma sensação no corpo, né, e uma das bases do alinhamento é a questão de que o campo, ele tem uma voz, ele é fenomenológico, né, então às vezes a gente tá fazendo um alinhamento, uma criança grita, acontece um som, um barulho, tudo aquilo faz parte do campo, né, então eu me conecto com o campo da pessoa de que forma? é mágica? É mediunidade? Depende do que que você entende por mediunidade, né, porque a mediunidade ficou muito marcada pela questão religiosa, mas nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena, então nós somos energia, então todos nós temos, como a própria física quântica cientificamente já comprova, condições de emitir conteúdos energéticos e captar isso uns dos outros, a nossa pineal que tá aqui no centro do nosso cérebro, ela tem um papel importantíssimo nisso, então a pineal ela faz a gente ser capaz quando a gente pratica um trabalho de conexão, de captar uma energia de uma pessoa que tá lá na Califórnia, de uma pessoa que tá lá na Itália, uma pessoa que tá lá em Portugal, você entra naquele campo e você lê as informações daquele campo como se você estivesse abrindo um livro e vendo as imagens daquele livro, as linhas do que tá escrito naquele livro, né? Então você faz uma varredura do campo energético daquela pessoa, esse é o trabalho de alinhamento energético, ele passa por etapas também de canalizações, essas canalizações é quando a pessoa que tá sendo alinhada ela tem a oportunidade de se ver e de se ouvir de fora, né? Então um terapeuta de alinhamento energético ele dá voz pra um corpo energético de um cliente, a gente brinca pra ficar mais fácil pra quem entende e conhece incorporação, né? É como se fosse uma incorporação só que de gente viva, de gente encarnada, né? Então nós temos conteúdos psicoemocionais que em maior parte, né? Pra quem não tá se trabalhando e pra quem tá se trabalhando também, mas pra quem não tem essa coisa de se trabalhar, 90% da gente tá em nível inconsciente, 90, 95% e o alinhamento energético acessa esses conteúdos porque a gente tem a ponta de um iceberg e tem um blocão embaixo, o alinhamento energético ele vai nesse blocão, né? É como se a gente fosse também uma outra imagem legal pra vocês entenderem, como se a gente fosse uma grande cebola com aquelas camadas e o alinhamento ele vai penetrando essas camadas, ele chega no núcleo de uma questão, né? Que o próprio campo energético da pessoa, o próprio eu superior da pessoa destaca aquilo pra ser canalizado. E você você normalmente precisa de quantas opções pra um tratamento ou pra uma eu não sei, pra um pra você trazer de alguém o que ela tá buscando de você. Quando ela vai te procurar, como é que você oferece o alinhamento? O alinhamento energético, Andréia, ele não é uma sessão de terapia sistêmica, por exemplo, como eu faço, que é um atendimento semanal de uma hora. Aham. Um acompanhamento, né? O alinhamento, ele não tem uma regra definida. O que a gente pede é que a pessoa dê pelo menos um intervalo de três meses pra entrar numa outra sessão. Porque ele é uma sessão realmente de acesso bastante profundo, né? Onde muitas frequências energéticas são acessadas e acopladas no campo da pessoa, né? E ela sai desse trabalho com o que a gente chama de um mantra ou uma senha que é ativado também junto com a pessoa pra que ela possa ancorar aquela energia de luz, aquela frequência de luz no campo dela e que ela possa utilizar aquela senha toda vez que ela sentir que tá escorregando na casca da banana. Então, o alinhamento energético, ele não é uma mágica, ele é um trabalho chamado de consciência, de expansão de consciência. Outro dia mesmo uma cliente minha que vai fazer um próximo alinhamento essa semana, ela fez um ano atrás e ela falou Monique, a senha me ajudou muito, até hoje eu uso aquela senha e agora eu quero fazer outro alinhamento. Então, não tem uma regra, né? Não é um trabalho pra você fazer toda semana, assim como uma constelação também, Pelo que eu sei, não é um trabalho que você faça toda semana. é uma terapia de base xamânica, é uma terapia que foi canalizada e criada por um grande xamã brasileiro chamado Aloysio Delgado Nascimento, que hoje é conhecido como xamã de Oralem. Ele pediu já do plano espiritual pra ser chamado como xamã de Oralem e essa técnica, ela ganhou uma roupagem de consultório, né? Porque no início era uma pajelança danada, tenho que dizer, e eu adoro, né? Porque o Aloysio, ele viveu 15 anos da vida dele no meio dos índios brasileiros, nas aldeias indígenas brasileiras, percebendo como é que os pajés curavam os seus índios. Então, ele via que um índio estava com um sintoma físico, né? Com uma dor, ele chamava um outro índio pra dar voz pra aquele sintoma. Olha que interessante, né? E aí ele conseguia ir na causa, raiz emocional que estava manifestando aquele sintoma físico no corpo daquele índio. Então, é uma técnica relativamente recente, tem 20 e poucos anos, né? O alinhamento energético. Quem espalhou essa técnica pelo mundo foi a Mônica Oliveira, né? Hoje ela tem, ela dá cursos do alinhamento na Alemanha, em vários países, Portugal também, onde a Clarissa está. tem, tem terapeutas dando aula e atendendo. Então, é uma terapia muito docente. E as rodas, Andréia, elas acontecem dessa forma que eu te falei, que é um atendimento individual, mas elas acontecem por um grupo. E isso ancora um campo energético potentíssimo, né? Onde, pelas leis da sincronicidade e da ressonância, muitas pessoas se identificam com aquela leitura de campo e com aquela canalização que está sendo trazida ali. Entendi. A gente está falando de acesso a campo e de tratamentos. e aí, Clarissa, me fala você agora, falamos de constelação. Você foi fazer curso de constelação na Alemanha, você é chiquérrima, né? No instituto onde papai criou tudo. Então, fala um pouco da constelação, como é que a gente usa isso dentro de um tratamento, dentro de um atendimento, como é que a gente chama isso para os nossos clientes? Quanto é necessário? A primeira coisa que eu acho importante dizer é que quando a gente vai caminhando para o processo de cura, a gente vai entendendo que existem vários nomes para a mesma coisa, né? E existe o jeito de fazer que você se identifica mais. Exatamente. Então, eu me identifico mais com esse caminho aqui, eu vou seguir por aqui, eu me identifico mais, você falou a pagelança, eu me identifico mais com a pagelança, eu vou para a pagelança, onde quer que me chame, eu estou indo, né? Então, cada vez que eu estou eu tenho uma identificação, porque nós somos muito parecidos essencialmente, mas a gente tem pequenas coisinhas ali que mudam, alteram, né? E quando essas alterações acontecem, é o espaço da criatividade, né? Então, para mim vai funcionar esse caminho, não aquele, para você esse daqui é perfeito, não esse outro. Eu entendo, desculpa te interromper, eu entendo que é o mesmo idioma, com vários sotaques. Sim, é isso, são dialéficos. Com vários sotaques. A gente tem um, um, eu brinco, eu, essa alegoria que você faz, eu brinco dizendo que é linguagem, e estão vários idiomas, né? Assim, mas tudo é comunicação. No final é o mesmo objetivo que é me comunicar com o outro ou me comunicar comigo mesma, né? E aí dentro, pregando carona nisso que a, que a Monique trouxe, né? Sobre a questão do campo, a constelação, ela também trabalha com o campo, ela também é fenomenológica, só que o diferencial é que existem terapias que elas são sobre o sujeito enquanto indivíduo, e eu vou olhar as camadas infinitas desse sujeito enquanto indivíduo, e existem outras terapias que vão abordar outros sistemas, porque a gente tem o nosso sistema linfático, a gente tem vários sistemas dentro do nosso corpo, nós somos um sistema inteiro, e eu entendi que o alinhamento energético ele vai trabalhar esse sistema meio clarissa individual, clarissa alma, meus corpinhos sutis e tudo mais, e a constelação, ela vai num outro lugar que é a expansão para o sistema ancestral, né? Então, aonde isso surge na minha ancestralidade? Porque o que o Bert Hellinger observou, que é o criador, né? Ou como você falou aí, o papai das constelações, ele observa que tudo o que o indivíduo vive é resultado de algum atravessamento sistêmico ancestral também, que não é só sobre o que eu escolho individualmente, é também sobre a escolha do meu tataravô de 400 anos atrás, o que ele fez lá vem reverberando na minha família dentro desse histórico todo. E a gente tem até um campo da medicina agora que estuda essa memória genética, né? A memória genética ela é algo que é factual, mas agora a gente está entendendo de que formas a gente pode trabalhar com isso. Então, o Bert, ele fez um caminho parecido com esse que a gente falou aqui, só que ao invés de vender brigadeiro, ele foi padre. Ele foi padre, sendo padre, ele entendeu que, opa, não é bem isso aqui não, que eu queria, mas vou pegar essa informação toda aqui e essa formação toda vou levar comigo, né? E aí ele começou a fazer processos de cura, processos de... buscar o autoconhecimento em outras vertentes que não religiosas e no final ele juntou isso tudo e no período que ele passa na África observando o quanto o continente africano, né? Ele passa lá em missões, mas ele observa o quanto ele aprende com o continente africano sobre o respeito à ancestralidade. E aí ele pega isso com as observações terapêuticas, faz uma grande mistura e eis que constelação familiar, né? E essa constelação ela vai olhar, ela olha para o indivíduo, mas o indivíduo dentro de um sistema, né? O indivíduo que não caminha sozinho. Então, quando a Monique fala que a gente dá voz a uma dor, a gente dá voz ali não só à dor, mas também à dor desse ancestral, ao que veio lá atrás e não é uma necessidade das pessoas estarem ali, a família toda. porque eu, Clarissa, trago em mim todas as informações do meu sistema. Então, quando a gente abre esse campo, a gente acessa todas essas informações. Eu tinha uma professora que carinhosamente dizia que a gente vai sintonizar agora no canal da Clarissa. E aí, quando você sintoniza, todo mundo faz parte para representar essa história que é da Clarissa, né? Então, tem os personagens dessa história que são importantes e esses personagens eles são os nascidos, os não nascidos, os excluídos, os mortos. Eles são também as pessoas que foram colocadas de lado dentro desse sistema e que na minha vida atual vão se manifestar como sintomas. E a que o Bert chamava de sintoma? Basicamente, para o Bert ter sintoma, uma dificuldade que você não conseguisse dar bem dentro de um relacionamento afetivo é sintoma. E quando a gente leva para o campo, a gente entende que tem a parcela do indivíduo, porque eu tenho as minhas escolhas dentro do meu lugar, mas tem também todo um histórico que vai trazer esse lugar, né? Então, será que eu me sinto pertencente? A quem que eu estou honrando? O que que eu estou olhando dentro desses sintomas? Se a gente pegar, por exemplo, é claro que isso aqui não se aplica a todo mundo, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo para a gente entender. Vou falar um exemplo pessoal. Eu era uma pessoa que por muito tempo, apesar de amar dançar, eu tinha, eu caía, eu caía, 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 eu andava, dava duas passas, eu tropeçava, eu vivia roxa, estabanada. E aí, quando eu fui, estava fazendo o curso de constelação, uma amiga era fisioterapeuta, ela falou, será que você não tem um tema físico para a gente estudar como é? ela queria aplicar a constelação na área dela. Eu falei, ah, eu caio muito, vamos ver essa coisa do cair, e a gente fez uma constelação que foi, a constelação terminou em Portugal, se eu posso dizer isso, não é assim, no sentido de que o que me desequilibrava era o peso ancestral que eu trazia, de olhar para dores antigas. Então, eu não conseguia ficar de pé e esse ficar de pé não era só sobre o cair fisicamente, era sobre não sustentar as mudanças que eu fazia na minha vida e não conseguir finalizar as coisas. O nível de profundidade disso é absurdo! Exatamente! Então, você leva um sintoma e esse sintoma vai ser visto no campo. E a partir desse olhar para o campo, a gente organiza aonde isso começou, né? E aí, eu vou lembrar até brincar aqui que eu lembro que a Andréia foi numa constelação e a Andréia do Riscado e ela falou, Clarice, eu nunca mais volto! Esse terreiro aqui não é para mim, não! Nunca mais foi! Nunca mais! Mas não é para ter medo! É porque é intenso, né? A gente abre... É forte demais! É lindo, né? É lindo! É maravilhoso! E o quanto isso toca, né? E o quanto isso toca, o quanto isso transforma. Então, a constelação, ela observa basicamente três leis que são as leis do amor e essas leis são o pertencimento, porque todos têm direito de pertencer, nascidos, não nascidos, feios, bonitos, errados, certos, todos pertencemos, né? A segunda lei é a hierarquia, quem veio antes tem precedência e ponto. Então, sua mãe e seu pai são maiores que você, seus avós são maiores que eles e que você e você é grande diante dos seus descendentes da sua própria vida, né? Então, esse entendimento de lugar e a última ordem que é o equilíbrio entre o dar e receber que parte da hierarquia. Se eu sei qual é o meu lugar, eu sei quanto eu vou dar na relação com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus parceiros e quando a gente tem algum sintoma é porque tem um desequilíbrio em uma dessas leis dentro do nosso sistema. E é isso que a gente olha e trabalha ali. Percebem que vocês falaram exatamente a mesma coisa? Exato! Por isso que eu peguei, só que a diferença é o indivíduo... Sotaques diferentes! E estava lá na África e estava nos indígenas brasileiros porque é algo que está para todo mundo, só que a gente vai falar em sotaques diferentes, né? Sotaques diferentes! É muito maravilhoso! Como é que é o nome? O alinhamento energético, ele para mim me lembra muito o teta-healing dentro do processo do indivíduo, né? E a constelação, ela tem esse olhar expansivo para o quinto plano mesmo, né? Para esse plano da ancestralidade de quem veio antes e o quão é intenso e bonito. Assim, é cada coisa que a gente já presenciou, né, Monique? Eu acho que as pessoas falam assim, ah, por que você faz o que você faz? Por que eu vejo muita beleza todo dia? Nossa, porque é lindo! Porque é maravilhoso! E porque depois as muitas belezas voltam e dizem o quanto elas conseguiram expandir nas suas vidas, o quanto elas se curaram feridas que elas nem sabiam como elas estavam lá. Então, é muito bonito! Exato! A modinha, ai, é super gratificante! Cara, mas é! É! É porque aquilo, né? Porque, assim, a parte difícil todo mundo acessa, né? Você viver nesse planeta, você vai ver a parte difícil que é existir. O que eu amo no meu trabalho é que eu vejo a parte difícil, mas eu tenho possibilidade de transmutar essa parte difícil, né? De tornar mais simples, de tornar mais leve. E esse que é o processo bacana, né? Porque, pra mim, pelo menos, não digo que isso seja uma regra pra todas as pessoas, mas pra mim é poder... Eu sou muito apaixonada pelo ser humano, sempre fui. Eu acho que essa é a minha maior paixão desde que eu me entendo por pessoa. Eu acho o ser humano uma coisa incrível, assim. Tem gente que ama bicho, que ama planta. Eu gosto, mas gosto depois do que eu gosto do ser humano. Eu gosto de gente. 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 E ver gente se transformando é uma coisa, assim, que eu tenho paixão também, sabe? Me dá tesão olhar pra pessoa e ver como ela começou de um lugar e aonde ela tá chegando. Eu falo, olha que coisa. Mesmo que eu não fizesse nada. É a mesma coisa pra mim é a felicidade de ver um programa de transformação. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Não tô causando nada. Não sou agente daquilo. Mas ver como a pessoa começa e onde ela termina. Isso é incrível demais. Então, usando tuas... O quanto que essa energia ela é preocupadora. Peraí, gente. É muita cura essa energia de amor. Porque esse fluxo de amor que a Clarissa tava falando eu sinto também no meu trabalho, né? E é uma coisa, assim, que me ensinou muito. Porque a gente é muito julgador, né? É quase que automático, né, gente? E eu tenho aprendido tanto, né? Com esses campos que se apresentam pra mim. amar as pessoas genuinamente e a entender que aquilo que a gente julga é só e somente só um recorte de uma realidade, né? Então, toda vez que a gente tá julgando a gente tá lidando só com o recorte da realidade. E os trabalhos de campo trazem pra gente um sistema, né? Trazem pra gente um olhar do todo e um amor que flui de um lugar que é muito transformador e de muita cura. Então, a gente se cura fazendo esse trabalho também. A gente, cada vez que faz um trabalho desse, a gente se conhece um pouco mais. Porque o outro, tudo bem, é sempre um espelho pra gente, né? Sim. Com base na tua experiência, Monique, me dá um conselho pra alguém que tá nesse momento do turning point, né? Eu tô numa carreira ainda tradicional e eu sinto que não é minha praia, eu sinto que não caibo mais dentro desse espaço e eu preciso mergulhar em outra, caminhar em outras estradas. Qual é o teu conselho pra quem tá nesse momento? O conselho que me vem, André, é muito forte, que foi o meu, que foi o meu percurso, né? É assim, vá se conhecer. Tenha coragem de mergulhar dentro de você. O meu processo de autoconhecimento não veio só dos cursos que eu fiz, não. Veio de um trabalho diário onde eu ligava lá as pessoas que me inspiravam, entre elas a Clarissa, e eu ouvia essas pessoas falando. Eu via o que elas estavam. Então, assim, siga as pessoas que te inspiram, siga as pessoas que você admira, porque você vai começar a se afinar com uma energia que vai te levar pra perto, né? desse caminho que você quer seguir. Então, tenha coragem de se conhecer e saiba que vai doer um pouco ou muito em alguns momentos, mas que vai te libertar de uma tal maneira, né? E não espere só, por exemplo, se você puder fazer um processo terapêutico, faça, isso é maravilhoso. Se você não puder, busque por você mesmo. A gente tem inúmeras possibilidades. Hoje a internet abriu um campo pra gente, né? Maravilhoso. Tem muito conteúdo de qualidade que é gratuito. Então, busque se conectar com conteúdos de frequências elevadas, de frequências que vibrem em ressonância com aquilo que você tá querendo. E o universo, ele vai criando como que ondas ao teu redor e vai trazendo pra você, ao mesmo tempo que você tá se abrindo, aquilo que você quer materializar na sua vida. Porque a gente vive no mundo, a gente é espírito encarnado, mas a gente tá no mundo da matéria. Então, a gente precisa pagar boleto também, né? É aprender que a gente pode, a gente pode não ganhar dinheiro vendendo a nossa alma pra algo que não faz sentido. A gente pode fazer dinheiro. O dinheiro, ele é uma energia. Ele é uma energia, é uma energia amiga. E ele parte, essa amizade com o dinheiro, parte da nossa conexão, da amizade com a gente mesmo, com o nosso alto valor, né? Então, o conselho que eu dou é busque se conhecer e tenha coragem. Porque vai doer, mas também vai ser muito libertador. Eu vejo isso acontecer, eu já vi algumas vezes, das pessoas se prendendo muito ao apego, a uma falsa sensação de segurança. Ah, eu tenho um trabalho fixo, eu tenho isso e eu preciso pagar boleto. A desculpa, não é exatamente uma desculpa, mas por falta de palavra melhor, o uso do boleto como justificativa é uma zona de conforto pra quem não quer sair e se conhecer um pouco mais e mergulhar dentro do seu autoconhecimento e sentir as dores de se conhecer um pouco mais. Eu acho que o boleto muitas vezes é usado como uma ferramenta de acomodação, onde você se prende numa areia movediça, onde acaba sendo muito difícil de você sair. Quando você disse a coragem, a coragem é exatamente isso. Eu vou ficar sem pagar boleto? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai seguir a tua estrada, começa a andar, que o caminho se faz embaixo dos seus pés e as coisas vão acontecendo. Quando você entender que as coisas vão acontecendo, e aí você entende, ah, tá certo, eu fiz direito, era isso que eu tinha que fazer. Isso é minha loucura pessoal. Clarissa, o que você complementa? Qual o teu conselho? É, acho que vocês duas já cobriram espirito, mente e coração. Então, eu vou trazer um pouco mais para o pé no chão, tá? Já que já tivemos, e eu concordo com o que vocês disseram. Eu só acho que a gente precisa ter cuidado no recorte social que a gente faz quando fala que o boleto é uma desculpa. E eu sei que para algumas pessoas pode ser uma bengala, mas eu lembro de uma frase. Quando você falou isso, me veio uma frase do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, que isso depende muito da estrutura e do momento e de qual classe social você pertence. Tem muito... A gente aqui está falando de uma forma geral, né? Mas eu acho que é muito importante você entender que a sua história não é a única possível, que existem outras histórias, então você olhar para o lado é importante, como a Monique falou. E eu vou dar uma dica prática. Mapeie. Mapeie todos os seus recursos, tudo que você sabe fazer, anota, faz uma lista. Faz uma outra lista com tudo que você não sabe, mas você acha que é necessário para aquilo que você quer fazer. E entende como os recursos que você já tem vão te levar para esses recursos que você ainda não tem, tá? Isso eu posso dar uma outra dica prática, porque autoconhecimento, eu já falei do início ao fim desse vídeo, e para mim, a Monique falou de cebola, para mim é um pavê infinito. Nunca mais terminou camada. Eu estou cavando esse pavê, ainda bem que é pavê, mas eu botei o pavê para ficar gostoso para mim, né? Porque só cebola chega uma hora que cansa. Então, uma outra coisa que eu não tive, mas se você o tiver e puder fazer por você, é estude sobre o dinheiro, estude economia, estude finanças, e estude história também. Porque pode ser que você esteja passando um perrengue que está muito justificado pelo que aconteceu antes. E você, a gente se libera de crença limitante, fazendo alinhamento, fazendo constelação, mas a gente se libera de crença limitante lendo um bom livro de história também. Descobrindo por que que a coisa chegou no ponto que está e o que que você pode fazer diferente para honrar quem veio antes sem ficar repetindo esse mesmo destino de dificuldades, entendeu? Então, assim, mapeia, estuda dinheiro, estuda história e cuida da cabeça. Perfeito. A Clarissa está trazendo só mais um adendo que eu achei muito bom essa coisa de estudar, porque a gente não tem educação financeira, né? Exato! Por isso que eu estou para estudo dinheiro, porque, assim, ter um sonho de ser empreendedor no Brasil pode ser um grande tiro no pé, gente. Isso, assim, eu estou falando porque ser espiritualista é lindo, mas a gente precisa entender do que que... A gente está lidando com cura, mas eu lido com o dinheiro das pessoas e com o meu próprio dinheiro. Então, para mim, teve um grande turning point que foi o momento do espiritual chamando, mas depois que eu passei um certo período de sonhos, são todos possíveis, mas sem analisar como é que isso era na minha planilha financeira, isso me deu muito trabalho também. Então, hoje, que eu tenho uma consultora financeira, se eu posso te dar um conselho é estude sobre o dinheiro. Vai ler, vai saber, vai descobrir. Sabe, assim, eu descobri uma coisa que eu nem sabia, que eu tinha como ver o meu ranking financeiro no Serasa, eu nem sabia que isso existia, porque nunca tinham me dito isso. E aí, quando eu olhei, eu falei, nossa, então, especialmente para você que é mulher periférica, estuda economia, olha, e tem muita gente, como a Monique falou, com conteúdos maravilhosos, faz todo o seu rolê espiritual, mas lembra que você está num planeta cujo dinheiro é uma das molas e é uma das energias base. Dinheiro é amor? É, mas como todo amor, ele precisa de cuidado, ele quer ser olhado, ele quer ser acarinhado, ele quer ser respeitado, então vai estudar para aprender a fazer isso. Se você não aprende, tudo bem, é mais fácil. Eu tenho uma amiga maravilhosa que fala, você respeita o dinheiro, o dinheiro te respeita de volta. É a lei básica, né, de todas as relações. Eu te olho, você também está me olhando, né? Exato, exato. É isso que a Clarissa falou, o dinheiro, ele quer ser cuidado, ele quer ter espaço, quem quer ser cuidado quer ter espaço na vida de alguém, o dinheiro, ele quer ter espaço na sua vida e se por um tempo você precisar descer um degrau, passar um tempo numa escala abaixo e procurar uma ponte, como foi no meu caso de brigadeiros, né? Procurar um outro caminho para você poder chegar no que realmente você quer, tenha coragem de fazer isso. É isso, é uma PA Recurso, né? O que que eu sei fazer? Eu sei fazer brigadeiro, vendendo brigadeiro eu pago o curso de alinhamento energético, então vou lá fazer brigadeiro para pagar o curso de alinhamento energético. Claro, isso eu terminei de pagar a minha segunda formação vendendo brigadeiro. Pois é, é isso. É isso, gente. Eu também, eu fui fazer a Constelação Familiar, várias parcelas foram com dinheiro de brigadeiro, mas aí eu entendi que por uma questão minha é melhor não vender comida, porque esse vídeo já foi um grande gatilho, eu já acho que eu vou fazer um brigadeiro agora porque estou merecendo, aniversário da minha mãe, vou comemorar aqui de Portugal, mas fazer brigadeiro para a gente. Pois é, fazer o quê? Vamos ter que fazer... Fiquei engatilhada neste vídeo. Vamos começar o nosso encerramento aqui e aí eu quero saber projetos e planos de vocês. Clarissa, me conta, você está num momento muito lindo de livro do amor, me conta. Sim. Livro do amor é... Até a Clarissa de 36, que é quem eu sou agora, o livro do amor é tudo o que eu sei e eu posso te ensinar. Não significa que seja tudo que você tenha para saber, mas eu peguei todas as minhas ferramentas, todas as minhas medicinas e sistematizei dentro desse processo onde a gente vivencia desde o nosso... E um pouquinho antes do nascimento, do nosso contato com a nossa ancestralidade até o momento atual, reescrevendo essa história e olhando de uma nova perspectiva a nossa própria história. A Monique falou algo parecido com isso ali, sobre depois de um tempo eu entendi que, na verdade, tudo me trouxe até aqui. E a gente se apropriar da força que tem esse momento em que a gente se dá conta que, uau, olha, aquela decisão que o meu ancestral tomou de sair da Europa e ir para o Brasil versus toda a questão histórica junto com mais aquilo e aquilo outro, deu no que deu, sou eu aqui hoje, né? E como eu posso me apropriar disso de uma maneira amorosa e afetuosa? Porque, para mim, o amor, ele é, como diz uma querida amiga, o amor é uma grande tecnologia e ela é uma tecnologia tão inteligente que ela vai se manifestar exatamente na área que a gente está precisando. Então, a partir do momento que você olha para a sua própria história com afeto, com amorosidade, você leva cura para essas coisas. Então, o livro do amor, ele se chama livro do amor porque, para cada pessoa, essa história de amor vai falar de alguma coisa, né? E ele nasceu como um processo presencial no Brasil e em Portugal aconteceu também e foi lindo. Mas, em virtude da pandemia, eu transformei numa jornada de oito semanas ao longo, né? Assim, desses encontros. A gente tem encontros semanais via Zoom e, gente, assim, é aquela coisa, né? Assim, eu sou uma mãe muito orgulhosa desse trabalho porque é onde eu trago as cartas, os oráculos, a constelação, o tetahirin, o reiki, o xamanismo, o trabalho de corpo, tudo se encontra dentro do livro do amor, sabe? E cada pessoa sai com o seu mapeamento de recursos e entendendo como ela pode se portar desse lugar de adulto responsável por si diante da vida, né? Então, e essa troca de ser em grupo é isso. É, isso aí é a logo, né? A minha logo do livro do amor é um livro com o coração. Exatamente, Monique. E, o livro do amor, ele, além de ter a edição aberta para qualquer pessoa que queira participar, ele chega exatamente por conta dos meus estudos sobre a minha origem, ele chega no formato de uma versão exclusiva para mulheres pretas também, que foi a primeira versão que eu fiz, a gente termina na semana que vem, é o nosso oitavo encontro. E, nossa, a Monique estava falando um processo ali que eu chamo de centrífuga cósmica, aquele momento que te tacam na centrífuga e tu fica rodando louca, né? Assim, até quando você pensa que acabou enxágue, né? Quando você pensa que acabou molho e depois roda de novo na centrífuga. E, para mim, o processo de mulheres pretas tem sido isso, assim, o quanto eu estou me ressignificando e ressignificando o próprio livro do amor quando eu faço esse recorte e olho para algo que mexe e toca tanto comigo, né? Troca tanto comigo, assim. Então, tem sido um crescimento incrível e as turmas abertas, é só orgulho e alegria desse povo. Inclusive, essas pessoas, acho que tirando a Mara, que eu acho que eu não conheço, quem veio aqui hoje era a galera de livro do amor e eu fiquei assim, ai, hoje eram, sabe? Assim, porque é uma experiência que é cada coisa que a gente assiste ali, né? Mamãe também veio, claro, mãe, eu sei, mãe, você vê minha mãe, gente. É isso aí, qualquer coisa que eu falo que eu vou fazer, ela está lá agitando os pompons para mim. Como não amar essa pessoa? Meu livro do amor é sobre, e também, para mim, eu acho que, só para fechar, eu olhei aqui para minha mãe e lembrei disso, no meu curso de constelação eu tive um momento de compreensão do amor dos meus pais por mim, que era um amor que eu buscava pela vida, mas que sempre esteve ali, né? E eu acho que o livro do amor também é sobre isso, é sobre entender aonde já tem amor que eu não estou olhando, ao invés de ficar buscando por um amor que está lá fora, que não chega nunca, né? Aonde já tem amor na minha história? Então, é isso. E a gente vai ter novas edições em outubro e novembro, quem quiser participar, é só chegar, a contribuição é voluntária, porque dentro desse processo da pandemia eu senti de fazer um trabalho voltado mais para a pegada social mesmo, então, contribuindo com um real ou com 10 mil euros, você participa. Obrigada, Andréia. Bacana, bacana, legal. E você, Monique, me fala dos projetos, me fala do que você tem feito. Eu quero aproveitar o momento, esse momento tão especial para falar para a Clarissa que eu acho esse nome lindo, né? E que eu acompanho esse trabalho dela aí com o livro do amor, embora eu não tenha participado, desde o momento que eu ainda estava tentando virar a minha chave, né? E que eu já vou falar, então, Andréia, porque eu realmente fiquei muito feliz daqui com esse encontro com a Clarissa, assim, para mim é uma alegria, assim, para mim é, é, assim, um abençoamento, do universo poder estar hoje aqui realizando aquilo que me traz tão sentido em conexão com uma das pessoas que mais me inspiraram de fato. Eu me lembro que eu falava de você, Clarissa, da sua história para a minha mãe, quando eu estava tentando virar a minha chave. Uau! Nossa! Só tenho a agradecer. Eu quero muito, assim, sabe? A sua luz, a sua, a forma genuína e potente e amorosa, né? E autêntica como você traz as coisas, sabe? Por isso, eu acho tão importante, gente, nessa busca de transição de carreira, a gente se inspirar em quem a gente admira, né? Você admira, vai atrás daquela pessoa, cola ali nela nos conteúdos dela, tá? Porque isso também o universo ajuda a abrir as portas. Mas pode mandar recado também, tá, Monique? Se falar oi para mim, eu respondo. Não precisa me admirar em silêncio, não, gente, eu sou gente como a gente. Tô muito emocionada, mas eu tô, assim, pensando que essa mulher nunca falou comigo, gente. É possível, pra mim, quando você narra aquele teu primeiro encontro naquela festa de gente que... Eu não tinha ideia de onde... Eu tinha ideia, já, de quem você era. E é algo tão distante pra mim, por isso é uma alegria tão grande poder estar compartilhando esse espaço com você, sabe? Tô ficando vermelha já aqui, ó. Eu vou chorar aqui! Eu já tô chorando, eu tô na TPM, eu vou comer brigadeiro, eu tô chorando, tá? Tudo bem. Permitam-se. E vamos fazer brigadeiros, gente. Eu vou até ligar pras minhas amigas que estão aqui, vou falar, gente, vamos fazer um brigadeiro? Gente, viva o brigadeiro! Viva o brigadeiro! Que bom, abençoado esse brigadeiro que te trouxe aqui. Eu te agradeço muito pela tua palavra, Monique, porque eu acho que a coisa mais... Por isso que eu falo que propósito não é sobre com o que você está servindo, é sobre servir, né? E a gente serve a vida existindo. Quando alguém fala pra mim que o fato de eu existir inspira essa pessoa, porque eu tô ali só vivendo a minha vida, sabe? Eu tô fazendo meu rolê, pagando meus boletos, que a gente tá falando bastante disso, né? Me desesperando com algumas coisas, chorando em posição fetal e tem alguém no mundo que pensa assim, caraca, aquela menina sensacional, e você tá lá, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Então, é muito gratificante ouvir isso, muito emocionante também. E é uma alegria pra mim estar aqui, né? Porque a gente não tinha esse contato mais presente, mas quando ela falou é a Monique, eu falei, nossa, ela tá fazendo tanta coisa legal, eu fico com tudo que ela posta, eu tento curtir, né? O que aparece ali no feed pra mim pra dar essa força também de vai lá, faz mais, vamos lá, vamos conseguir. E eu fico extremamente emocionada, assim, viu mãe? Deu tudo certo. Com certeza, eu vou falar pra ela, com certeza. Maravilhoso. E manda um beijo pra sua mãe, tá? Com certeza, ela vai ficar super feliz. Eu me lembro do dia que eu falei, assim, eu falei, mãe, olha essa pessoa aqui, olha que coisa bacana, né? Olha que exemplo bacana, né? Como ela me inspira. E hoje eu tô aqui, né? Completando quase que um ano do início do meu primeiro curso de baralho cigano, né? Da mandala cigana, da mandala, abertura terapêutica da mandala. O método da mandala, ele já é muito antigo, né, André? O que eu, assim, o que eu desenvolvi foi uma forma muito própria de olhar pra essa mandala. Então, eu trouxe minhas, né? Minhas, de minha autoria pra essa mandala. Eu trabalho com o olhar de luz e sombra dentro da mandala, espelhado na astrologia, né? E trago muito da energia, do alinhamento energético. Então, eu até digo isso, né? pros meus alunos hoje. A gente não olha pras cartas, no meu caso, né? E depois entra no campo da pessoa. Não, você entra no campo da pessoa. Depois você olha pras cartas e elas vão conversar lindamente com o campo da pessoa, né? Então, eu tô fazendo esse... Eu tô indo pra minha nona turma, agora em outubro, do meu curso básico e tô preparando o curso módulo avançado pra janeiro do ano que vem. Uau! Que lindo! Que lindo, Monique. Parabéns. Depois vamos conversar aí sobre troquinhas de livro do amor e turma de mandala. Já queremos. Ó, ó! Já queremos. E aí, querida? Uma honra! Gente, eu queria agradecer a vocês duas pela disponibilidade, pelo tempo de vocês, a todos que vieram aqui, que nos assistiram, que ficaram curtindo essa troca de figurinhas maravilhosas. Vamos todos comer um brigadeiro de fim de noite agora, porque eu acho que o momento pede. Então, muito obrigado a vocês, que vocês continuem compartilhando a luz que vocês têm. Assim, é muito bom ver esse tipo de validação que admira a outra. Isso é maravilhoso, tá todo mundo aqui pra somar. Cada um tem seu talento especial e é muito bonito a gente ver o outro crescer. Faz parte do nosso crescimento quando a gente vê os outros crescerem também, quando a gente fica feliz de ver os outros crescendo também. Então, é muito bacana ter vocês comigo vendo o crescimento crescimento de todos nós. Bom, obrigada, Andréia, gratidão pela oportunidade e tudo que a Monique falou sobre mim, é porque na minha telinha tá você, eu, Monique, né? E eu tragiro pra você que com o dia que essa mulher apareceu lá em casa pra fazer curso comigo, eu falei, por quê, gente? O que essa mulher tem a aprender comigo? O que eu tenho pra ensinar pra essa pessoa? eu ficava ali do tipo só pedindo a bênção, sabe? Tá certo o que eu tô falando? Você quer acrescentar alguma coisa? Né? Então, assim, é muito maravilhoso a gente se cercar de gente que a gente admira e que lindo poder estar aqui essa noite. E pra quem assistiu a gente, obrigada. Pra quem tá ao vivo, pra quem vai assistir depois, agradeço a companhia de vocês e que os caminhos sejam doces feitos de brigadeiro. Doces. Tchau, pessoal. Monique, quer finalizar? Acho que é isso. Já falamos tudo que a gente tinha pra... Salve, brigadeiro. Arrou. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Beijo. Boa noite. Beijo.